E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje vamos testar aí uma prática, o Touchdown Então, sem mais conversas, vamos para o novo modo, o Touchdown Que está aqui nessa aba, eu já cliquei aqui, eu iniciei aqui No 2v2 Touchdown Challenge, cliquei, já estou com uma vitória que eu estava testando E vamos buscar agora um 2v2 e ver como funciona e trazer pra vocês Todos os, o que acontece, as emoções deste modo Puste aí batalha, vamos que vamos, partida rápida rapaziada Então, partiu! É isso rapaziada, conseguimos encontrar e vamos lá, vamos ver como que vai ser aqui Bombardeiro ou Goblin com Dardo, mano Vamos de... Goblin com Dardo, Goblin com Dardo Lava Round ou Gigante, Lava Round ou Gigante Vamos de Lava Round, vamos de Lava Round Bandida ou Gelo Bandida né rapaziada, vamos de Bandida Tronco ou Flechas Tronco ou Flechas Tronco, tronco E vamos lá agora ver o que a gente vai ganhar E o que o meu parceiro também vai ganhar Pra gente poder ver qual vai ser a ideia Vamos lá, vamos aguardar aqui É, tem um dos, uma das pessoas O meu parceiro escolheu Os dois outros lados agora estão começando a escolher Vamos lá, vamos esperar pra ver o que que vai vir aí de cartas pra cada um E vamos mostrar agora, a partir de agora As emoções, a estratégia do Thunddown 2v2 O Goblinzinho deu o sinal Tá valendo rapaziada, então vamos lá Vamos colocar nosso Lava Round em algum dos cantos Sou eu e o Chief Contra o... Contra Jangerous E aí eu não consigo saber quem é o outro porque não colocou o nome né Mas vamos lá, vamos lá, vamos acompanhar Vamos lá, colocando aqui as tropas por trás Do Lava Round E vamos agora com a bandida por trás Que a bandida bate bastante né rapaziada Vamos lá Bateu, já foi Bateu de novo E foi, vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar Esse executor vai dar trabalho Vamos ver se a gente consegue se livrar dele Antes de perder ali Opa, boa Boa, 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 boa Bola de fogo em cima de tudo Eu joguei o tronco também É, não deu, não deu Tá bom Quase, quase, beleza Vamos ter agora que se preparar e defender Esse push Mas do outro lado meu parceiro chegou com goblins A cabana de goblins foi muito boa É isso aí galera Conseguimos o primeiro ponto Vamos agora de Lava Round Desse lado, vamos lá Ih, ele colocou Não, não vai colocar junto? Será? Não, não precisa Colocou junto mano Meu Deus O Chief tá doidão Maranandros Então vamos que vamos né rapaziada Vamos lá Colocar aqui minhas arqueiras aqui no meio Minha, meu goblin com um dardo lá em cima Eita, tá vindo bárbaros de elite Bárbaros de elite Ai, ai, agora tem que defender aqui Esse bárbaro de elite vai passar Meu Deus Pega, pega, pega Põe, 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 põe Ai, passou mano Você viu como é complicado Quando falta elixir você não consegue defender Provavelmente ele não tinha elixir também Então não conseguimos defender Bom, vamos lá Vou colocar aqui atrás a minha teslite Teslite aqui atrás Tesla até atrás Tá um a um no placar Tem um minuto e vinte ainda hein Vamos lá, vamos lá Coloquei aqui meu Príncipe das Trevas Mais umas arqueiras por trás Agora goblin com um dardo Ali aquele, aquele lenhador vai embora né Agora esse gigante aqui precisa morrer hein Vamos colocar aqui ó Opa, 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 opa Não, não, não passa não, não passa não Mano, 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 mano Segura, segura, segura Tá, acho que vai dar bom Tá, beleza Vamos colocar aqui o príncipe das Trevas Do outro lado Pra tentar chegar Vamos ver o que vai pegar Passou, 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 passou Ai, pegou mano Caraca, eu juro que eu pensei que ia passar Vamos lá, pegar esse balão aí Que o balão é complicado rapaziada Vamos lá Foi, 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 foi Passou, passou Agora vamos de novo com o príncipe das Trevas Do outro lado Olha o golezinho Olha o golemita Olha o golemita Olha o golemita Olha o golemita mitando Olha o golemita mitando Show de bola O golemita do meu parceiro Chegou e meteu um 2x1 naquele momento Vamos lá Vamos agora de lava round 10 segundos Não vai dar Com certeza aí Deu um pra gente Rapaziada Colocar aqui a minha Tesla Aqui no meio E puxou Meu parceiro puxou tudo ali E jogou a bola de fogo Finalizando esta partida E agora a outra novidade No modo 2v2 Galera Ó Ganhei em uma das batalhas Completei em uma das missões E agora aqui ó Aparece um chat No final da partida E aí eu posso mandar mensagem Ainda não tá todas as mensagens aqui Mas A gente sabe que vai ter muita mensagem Olha isso aqui Equipe dos sonhos Aí eu falo Não Vamos aprender com nossos erros É Tem algumas Mensagens muito loucas Já vi algumas Tá muito legal galera Então Você pode trocar ideia aqui Com essas mensagens E depois simplesmente Sair Da batalha Rapaziada Muito legal né Galera e agora Eu vou mostrar pra vocês O seguinte Eu vou mostrar uma batalha Que eu O Lucas Do blog O Playhard E o Jelly Fizemos de 2v2 Ontem E foi muito bacana Nós tomamos um Pau Ou não Ou sim Bom Você vai ver daqui a pouco Bom O que eu quero dizer é o seguinte Eu vou mostrar essa partida aqui do lado Enquanto isso A gente vai conversar um pouco A respeito desse modo Esse modo é realmente Muito difícil Pra primeira Primeira vez que você joga Essa foi uma Acho que foi a segunda vez Que eu tinha jogado esse modo Desde que eu peguei O aplicativo desenvolvedor E cara É muito complicado A primeira vez você vai pegar Todas as cartas mais fortes Porque você fala Pô vai aguentar mais porrada Vai chegar lá mais fácil E aí você percebe Que não é assim Que na hora que você precisa defender Você não tem elixir É suficiente Pra colocar uma carta na mesa E aí você não tem como defender Das tropinhas Às vezes que são muito fracas E você não tem Tropas com pouco elixir Pra usar Aí eu inverti E tentei pegar As tropas mais fracas E que tem um custo Menor E também não dá Porque às vezes Vem um tanque do outro lado E você não consegue parar Então cara Na verdade A mescla É o melhor A mescla Mesclar Cartas pesadas Cartas leves Montar como se fosse Realmente um deck Pensando que você precisa Destruir todas as cartas Do adversário E não deixar Elas chegarem E ainda assim Avançar com a sua carta Então cartas que são muito boas Que eu percebi aí Nesses primeiros momentos Até agora X-Besta é muito boa Bandida é muito boa Mago elétrico é muito bom Executor é muito bom Ariat de batalha é muito bom Cabanas Todos os tipos de cabana É muito bom Ajuda demais E cara Gigante tá muito forte Dá pra você ter algumas tropas Algumas cartas Que realmente fazem muito sentido É óbvio Lava round Golem Dão muito trabalho Se o cara tiver como defender Uma torre inferno Ou algo que defenda muito bem Você não vai passar Mas se ele não tiver Como a estratégia Pode acontecer O cara não ter uma carta Que defenda muito bem E aí complica com certeza Então você vai ter que ver aí O seu adversário A sua mão A mão dele E ver o que vocês conseguem montar De uma forma bacana Pra não atrapalhar você Nem ele Tá muito legal O modo touchdown Tá muito top Você consegue conversar Até melhor Com várias mensagens Ainda não tá totalmente pronto Essas mensagens Mas tem mensagens Desde Muito bem Você foi muito bem Até Vem pro meu clã Ou tipo uma A arte da guerra Que bela partida A estratégia É a alma da vitória Umas coisas muito malucas E outras mensagens Muito objetivas Tipo Vem pro meu clã Ou que bela batalha Ótimo Belo ataque Tipo várias Algumas palavras Algumas mensagens Muito legais Não deixaram em aberto Pra galera Porque imagina Pode ter uma criança Conversando no chat E aí Vai dar meio ruim Entendeu Então É complicado Mas eles deixaram Muitas mensagens E eu acho que eu nem vi Todas ainda Que apareceram Mas tá muito top Isso é muito legal O modo 2v2 Desse Desse Formato De estratégia No No touchdown É realmente O mais divertido Acho que 1v1 Ele não ia ficar Tão legal Como é no 2v2 Uma coisa que eu senti Muita diferença é Quando você joga Junto com a pessoa Conversando com ela Do seu lado Ou por skype Ou discord É muito mais fácil Jogar O 2v2 Da estratégia No touchdown Porque você Não tendo comunicação Aconteceu várias vezes Eu e o Lucas A gente colocar A mesma Colocar a carta No mesmo momento Pra defender uma carta E aí o adversário Coloca do outro lado Uma outra carta Tipo uma aria Tipo uma bandida Você não vai ter Elixir Pra defender do outro lado E o seu adversário O seu parceiro Também não E aí vai complicar você Mas cara Aproveitem Tá realmente Muito legal Esse modo Tá muito divertido Acho que muita gente Vai gostar Tem desafios Desse modo Tem partidas Amistosas Dá pra você Chamar pessoas Do seu clã Batalhar 4 pessoas Do seu clã Brincando Dá pra você Se divertir Muito Com esse modo Então Isso é muito legal E cara O que eu posso dizer Pra vocês É aproveitem Cara Usem a melhor forma Usem a melhor forma Chamem no discord Chama amigo da rua Chama amigo da escola Saiam pra jogar É muito legal Jogar com a pessoa Do seu lado Então Tentem galera Beleza Então é isso Por enquanto é isso Temos mais novidades Calma Só que tem muito mais novidades Esse foi aí O terceiro vídeo de hoje Acho que foi isso Se tudo der certo Nas minhas contas Foi o terceiro vídeo de hoje E cara Só novidade muito louca Então Não vacila Se inscreve no canal Agora mesmo Pra não perder mais nada Deixa o seu like E fica ligado Que a qualquer momento Eu posso voltar Com mais um sneak peek Tamo junto É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me